Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu, você não encontrará Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde errei E eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra vocês A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu, você não encontrará Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra vocês A força do meu amor Amor que não aceitou Tua outra mulher